Carro V10 agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilha e na verdade eu estou no Catarina Caminhões. Quer comprar um caminhão de qualidade e com preço bom? Então vem para o Catarina Caminhões, porque aqui tem as melhores ofertas. Bom dia, Jagler. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Essa semana aqui no Catarina Caminhões, forrado de ofertas para você que nos assiste nesse domingo maravilhoso, Fábio. Vale a pena vir para cá porque o seu caminhão está aqui. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui no Catarina Caminhões, este Ford Cargo 2428 com baú de 8 metros. O ano dele é 2012, com apenas 190 mil quilômetros originais por 125 mil. Apenas 125 mil. Agora olha só este veículo. É um Foton Test Drive completo. O ano dele é 2015, capacidade para 1.800 quilos, com apenas 67 mil quilômetros rodados. Para este, não precisa de carteira de habilitação especial. Aqui é carteira de habilitação da categoria B. Isto mesmo, você mesmo vende e você mesmo entrega o seu produto por 79 mil. Apenas 79 mil reais. Agora, olha só esta outra super oferta. Caminhão Mercedes-Benz Axel, este é um 19,33, 2011, com apenas 400 mil quilômetros rodados por 95 mil. Só 95 mil reais. Vale a pena vir para cá, para o Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. Agora, olha só esta outra super oferta. Volkswagen 109,320, este é um caminhão todo ele revisado, bem calçado de pneus, o ano é 2010, por 95 mil. Apenas 95 mil, não dá para perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entra em contato com a equipe de vendas do Catarina Caminhões. Mais uma super oferta. Foton, este é um zero quilômetro, este é com rodado duplo, capacidade para 4 mil quilos. Para ele, categoria de habilitação é a B, categoria B, vale a pena vir para cá. Você vende e você mesmo entrega, por 125 mil reais, só 125 mil. Agora, para fechar as ofertas, do Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. Nós preparamos para você este Scania 4x2, é um R380, todo ele revisado, o ano é 2006. Este dá até dó de vender, por apenas 112 mil, só 112 mil, dá até dó de vender, Jagler. Dá dó, Fábio, o caminhãozinho que está aqui prontinho para trabalhar, vem aqui na Catarina Caminhões, vamos falar com o patrão, a gente consegue até um descontinho melhor nesse caminhão, Fábio, porque ele está muito bonito e está prontinho para você. Chegue na Catarina Caminhões e venha buscar esse caminhão, Fábio. Vem para cá, afinal de contas, o Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. E aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!